Eu sou filho de chupo e diga brother, you know what it is Miúda, miúda casa comigo, miúda Não deixe que o tempo se vá Não dei ouvido a gente lá de fora, eu sempre disse E repito ainda nesta Venha comigo ainda, se fede, baby E já disse, meu coração tá batendo a 120 Eu quero casar, eu quero altar, eu quero anel no teu dedo, baby Chegaste-te na hora, acerto ou nunca exarde Eu acredito nesta força do destino, por favor, onde é que anda? O meu padrinho, o noivo deve estar chegando e eu presinto, sinto que Mami, está na hora, vai embora, dá um cough E cai o tempo, não perdoa, I'm sore Então levanta a ansiedade, já devora Meu pequeno coração está batendo a 120 Pela hora eu quero estar de cara a cara com o padre Eu quero dizer ao mundo inteiro, sem rodeio É com ela que eu pretendo me casar e envelhecer Até que a morte nos separe E ao lado dela já me sinto abençoado Altamente compensado, comparado com o passado Não existe nada igual Eu dou a graça ao Senhor Onipotente Pelo fato de me tê-lo concebido Mami, tu chegaste Na hora certa e roubaste Esse dia todo é teu Acredita-me Mami, tu chegaste Na hora certa e roubaste O meu mundo é todo teu Falo de sério E eu pensei que estava tudo consumado E condenado à liberdade de um dia ser feliz Estava eu equivocado com minhocas nessa meta Não, eu não sabia que o melhor estava em frente Um diamante lapidado Com uma esposa virtuosa E por cima o que me dedosa Gente gira que inspira Não se importa com malamas dessa vida Está comigo na riqueza e na pobreza Sei que isso na verdade dá inveja Eu sou o homem mais sortudo do planeta Não me resta quase nada É só viver a vida boa ao lado dela Não deixar que invejosos façam parte dessa vida E doido demais Tu que já tiveste chance E não soubeste aproveitar Levaste tudo muito leve E não soubeste dar valor A sua ganância foi demais Mami, tu chegaste Tu chegaste até que roubaste Esse dia todo é meu Acredita-me Mami, tu chegaste Na hora certa e roubaste O meu mundo é todo teu Paraná de sério Mami, tu chegaste Na hora certa e roubaste Esse dia todo é teu Acredita-me O meu mundo é todo teu Mami, tu chegaste Na hora certa e roubaste O meu mundo é todo teu Paraná de sério O meu mundo é todo teu Tchou, boy, nigga, blood I love you so much, baby Justino, Dinamicopo, Mews O blog de sucesso E aí O que é isso? Obrigado por assistir.